CAPÍTULO 1264, O NONO OLHO DE DEUS TRADUÇÃO LORDE ATROCITOS REVISÃO LACHO É O PADRIN GRANDE DEUS, POR FAVOR, ACEITE O SERVIÇO DA RAÇA CLIN DA CHAMA SANGRENTA. O CLIN VERMELHO ESCURO QUE AINDA ESTAVA A VÁRIOS KILÔMETROS DE ZALFEM ABAIXOU O CORPO E FALOU RESPEITOSAMENTE. PATRIARCA Todos os CLINs da chama sangrenta ficaram pasmos e sem palavras. As incontáveis bestas antigas ao redor de ZALFEM também ficaram atordoados, e seus olhos imediatamente se tornaram apaixonados quando olharam para ZALFEM. Até mesmo a raça que linda chama sangrenta queria servir seu mestre. Quão poderoso era seu mestre? Eles agora tinham ainda mais fé em ZALFEM. Mesmo aquelas bestas antigas nas quais ZALFEM não havia usado o selo do coração sombrio começaram a considerá-lo com extremo respeito, não ousando mostrar o menor indício de rebelião. Quem é ele? A mente da pequena Lin ainda estava cambaleando com o choque, seus olhos piscando com luzes brilhantes. ZALFEM era alguém que tinha acabado de atingir o nível de deus antigo enquanto o patriarca da raça que linda chama sangrenta estava no pico dos deuses antigos. Mas, neste momento, o patriarca da raça que linda chama sangrenta parecia estar implorando a ZALFEM para aceitar o serviço de sua raça. Todos estavam focados em ZALFEM. Sênior, você cometeu algum tipo de erro? Depois de um longo tempo, ZALFEM perguntou impotente. O patriarca da raça que linda chama sangrenta era um deus antigo de pico. Em uma batalha direta, ZALFEM não teria chance de vencer. ZALFEM achou muito estranho para esse especialista tratá-lo com tanto respeito. Patriarca, ele é apenas um deus antigo. Sua força não é ruim, mas ele não tem o direito de ser nosso aliado. Como você pode? O KELIN com o chifre quebrado começou a falar no momento em que voltou a si. Os outros membros da raça que linda chama sangrenta concordaram com a cabeça. Calhem a boca. O patriarca da raça que linda chama sangrenta berrou com raiva. A energia próxima se formou em uma enorme tempestade vermelha que engolfou a área. Todos os quilins da chama sangrenta imediatamente fecharam suas bocas e se levantaram. Você é um detentor do olho de deus. Chegará o dia em que você se tornará um grande deus do olho de deus que reina sob o mundo como um deus. O KELIN vermelho escuro disse solenemente. Todas as bestas antigas sentiam o respeito crescer em seus corações. Um grande deus do olho de deus. Essas palavras foram gravadas em seus corações. Eles representavam uma força absoluta que reinava sob um mundo, a existência mais forte do universo. Essa pessoa poderia realmente amadurecer e se tornar esse tipo de especialista. Os olhos de chama de ferro brilharam com luz forte enquanto ele examinava Zaufeng. Mas seu olho não é nenhum dos oito grandes olhos de deus. Esta questão surgiu de repente na mente de chama de ferro. Em sua batalha com Zaufeng, ele experimentou o poder inconcebível do olho de deus de Zaufeng, mas esse poder não pertencia a nenhum dos oito grandes olhos de deus. Esta questão também apareceu na mente dos outros. Todos eles sabiam um pouco sobre as habilidades dos oito grandes olhos de deus, mas as habilidades dos olhos de Zaufeng não pareciam pertencer a nenhum deles. Poderia ser, um nono olho de deus. Eu especulo que o olho de deus de vossa excelência deveria ser o nono olho de deus. O patriarca da raça que linda chama sangrenta disse solenemente. O nono olho de de deus. A mente de todos tremeu. Sempre houve muitas teorias sobre o nono olho de deus no universo, mas nenhuma delas era demonstrável, nem o nono olho de deus jamais apareceu. Impossível. Como o olho desse garoto pode ser o nono olho de deus? O que lhe com o chifre quebrado rejeitou imediatamente essa ideia. Desde o aparecimento dos oito grandes olhos de deus, incontáveis especialistas do universo especularam sobre o nono olho de deus. Mas mesmo depois de incontáveis eras, o nono olho de deus nunca apareceu. Consequentemente, mais pessoas achavam que o nono olho de deus simplesmente não existia. O nono olho de deus, hein? Zaufeng murmurou baixinho. Nem mesmo ele foi claro sobre este ponto. Como você conseguiu me sentir? Zaufeng perguntou de repente. Ele sentiu que o objetivo do patriarca da raça que linda chama sangrenta era procurá-lo. Como esse que lhe conseguiu detectar seu olho de deus? Algum tempo atrás, eu senti uma mudança no mundo, que a energia de origem desta dimensão estava se movendo estranhamente. O que lhe em vermelho escuro começou a explicar diretamente. No final das contas, o que lhe em vermelho escuro notou algo estranho quando o olho esquerdo de Zaufeng começou a mexer durante seu avanço no reino dos sonhos da era antiga. Ele começou sua busca com base na reação que havia sentido, mas quando estava prestes a encontrar Zaufeng, Zaufeng terminou seu avanço e deixou o reino dos sonhos da era antiga. Assim, o que lhe em vermelho escuro usou os membros de sua raça para criar problemas na região e forçar Zaufeng a sair. Depois de encontrar Zaufeng, o que lhe em vermelho escuro confirmou suas especulações, fazendo chama de ferro lutar com Zaufeng. Além disso, ele aumentou a força de chama de ferro na tentativa de forçar Zaufeng a usar as habilidades de seu olho esquerdo. No final, ele chegou à conclusão de que Zaufeng possuía um olho de Deus. Por favor, perdoe-me por usar esse método irracional. O que lhe em vermelho escuro disse se desculpando. As pessoas da raça que lhe em da chama sangrenta ainda estavam congeladas enquanto suas mentes tentavam digerir tudo o que ouviam. Eles finalmente entenderam por que seu patriarca ordenou que eles viessem aqui e suprimissem as bestas antigas. Era para atrair Zaufeng. Mas por que seu patriarca estava tão certo de que as habilidades do olho de Deus de Zaufeng eram as habilidades do nono olho de Deus? Zaufeng também estava muito curioso para ouvir a resposta a essa pergunta. É difícil para um olho de Deus amadurecer, e pode-se encontrar muitos inimigos poderosos no processo. A raça que lhe ainda chama sangrenta está disposta a servir ao Senhor. Depois de dar sua explicação, o que lhe em vermelho escuro mais uma vez fez sua proposta respeitosamente. Estou naturalmente disposto a aceitar todos eles, mas você é muito perigoso. Zaufeng disse com um sorriso. A raça que lhe ainda chama sangrenta era uma facção de quatro estrelas no mínimo. Zaufeng estava muito disposto a aceitar tais servos. No entanto, o patriarca da raça que lhe ainda chama sangrenta era muito poderoso. Zaufeng não tinha certeza de que não estava planejando algo. Assim, ele não poderia ficar tranquilo com tal pessoa ao seu lado. Estou disposto a assinar um juramento de sangue com vossa excelência. O quilin vermelho escuro aparentemente esperava essa resposta. Patriarca, como você pôde? Os quilins da chama sangrenta ficaram todos pasmos. Seu patriarca queria assinar um juramento de sangue com aquele jovem miserável. Se esse jovem realmente era o portador do nono olho de Deus, eles não tinham objeções, mas o nono olho de Deus era uma coisa de vagas lendas e rumores. Como eles poderiam acreditar em tal coisa? Seu pessoal está aparentemente muito insatisfeito. Isso também me perturba o olhar de Zaufeng e varrei os quilins da chama sangrenta. Você, os quilins da chama sangrenta estavam todos enfurecidos, mas seu medo e respeito por seu patriarca significava que eles não ousavam agir de acordo com sua raiva. Se o grande Deus quiser, pode instruir o povo de minha raça. Eles serão completamente convencidos pelos poderes de vossa excelência. O quilin vermelho escuro o aconselhou. Os olhos de Zaufeng brilharam. A raça quilin da chama sangrenta era uma facção de quatro estrelas de ponta. Além de deuses antigos de sétimo grau como chama de ferro, havia definitivamente deuses antigos de oitavo grau e até nono grau. Este quilin vermelho escuro esperava vê-lo derrotar os deuses antigos de oitavo grau e do nono grau. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta estava claramente confiante de que Zaufeng poderia convencer o povo de sua raça. O que Zaufeng decidiu concordar? Ele queria ver o que aquele quilin vermelho escuro estava planejando. Todos os quilins da chama sangrenta presentes relaxaram imediatamente. Enquanto um deles pudesse derrotar Zaufeng, o seu patriarca não assinaria um juramento de sangue com este jovem. Assim que chegarem os verdadeiros especialistas da raça, esse garoto perderá com certeza. O quilin com o chifre quebrado disse cruelmente em sua mente. Os quilins da chama sangrenta presentes eram apenas uma pequena parte de sua raça. Eles tinham outros membros da raça em outras áreas com a mesma missão que eles, e o resto estaria de volta. Grande Deus, por favor, espere um momento. As pessoas da minha raça chegarão em breve. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta sorriu. Ambos os lados decidiram esperar nesta região. O lado de Zaufeng manteve uma grande distância com a raça quilin da chama sangrenta. Esta raça era muito poderosa, então se eles estivessem muito perto, as forças de Zaufeng não se sentiriam seguras. Grande Deus, se meu julgamento estiver correto, o poder do seu olho de Deus pode controlar a força deste mundo neste momento. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta enviou uma mensagem para Zaufeng. Zaufeng sorriu levemente. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta aparentemente tinha um truque inteligente na manga. Correto, Zaufeng disse diretamente. À medida que seu olho de Deus continuava a despertar, seu controle sobre este mundo se expandia. Cada olho de Deus governa sobre um tipo de força. Embora eu não saiba sobre qual força governa o olho de Deus do Senhor, eu testemunhei o grande Deus controlar o poder deste mundo. Nem mesmo eu posso controlar a força deste mundo assim, o patriarca explicou lentamente. Zaufeng ouviu com atenção. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta sabia muito mais do que ele. O grande Deus pode tentar usar a energia de origem do olho de Deus para controlar este mundo. O patriarca da raça quilin da chama sangrenta propôs sua ideia. Talvez seja assim, Zaufeng caiu em um estado de espírito contemplativo depois que terminou de ouvir. Antes de seu olho de Deus despertar, ele usou a energia de origem do olho de Deus para fechar esta dimensão e expulsar os prodígios do antigo reino desolado dos deuses. Após o despertar, a mente de Zaufeng pode se fundir com o reino dos sonhos da era antiga, que lhe concedeu várias habilidades. Como resultado, ele ainda não havia tentado usar a energia de origem do olho de Deus. Zaufeng definitivamente haverá problemas com a raça que lhe ainda chama sangrenta. Eles enviarão os deuses antigos do oitavo grau e nono grau, disse pequena língua preocupada. Como Zaufeng poderia derrotar deuses antigos de nono grau? Ela também estava bastante cética sobre Zaufeng ter o nono olho de Deus. Você deveria sair primeiro. Se a situação parecer duvidosa, tem um meio de escapar com segurança. Zaufeng estava se preparando para experimentar a ideia do patriarca da raça que lhe ainda chama sangrenta. Bzzzzz. Uma névoa de sonho passou pelo olho esquerdo de Zaufeng. A mente de Zaufeng se misturou com a energia de origem do olho de Deus e se fundiu com o mundo. Bang. Nesse momento, todos os seres vivos em um raio de várias centenas de milhares de quilômetros sentiram uma pressão sem precedentes do mundo. Parecia que o próprio mundo agora tinha uma mente própria, cada pensamento capaz de dominar esta terra e decidir se viveriam ou morreriam. Isso, o que está acontecendo? Todos os quilins da chama sangrenta tremeram enquanto examinavam com medo seus arredores. De repente, eles sentiram como se algum especialista supremo os estivesse observando. A pressão do mundo era enorme. A antiga energia de origem, o yuanki do céu e da terra e todos os outros tipos de energia neste mundo pareciam estar sob o controle completo deste mestre supremo. Realmente é um pouco diferente. Os lábios de Zaufeng se curvaram em um sorriso. A mente de Zaufeng e a energia de origem do olho de Deus voltaram para seu corpo. Como esperado, a energia de origem do olho de Deus dessa pessoa pode controlar esta dimensão. Os olhos do patriarca da raça que linda chama sangrenta brilharam.